Que coisa seria essa, hein? Você só precisa saber que não deve comer a coisa, conversar com ela, nem botar ela nas calças. Ah, entendi. Mas onde que tá essa coisa aí que você precisa? Vai pra torre de rádio e segue a trilha ao norte. Ela vai te levar a um acampamento abandonado no lado leste da ilha. Eu vou marcar no seu mapa. Você vai encontrar meu contato lá. Ela vai te ajudar. E, Dani, se não pisar na bola, vou te dar um presente por ter me tirado da manguaça. Um presentinho que um velho amigo me deu por ter salvado a vida dela. Não que você tenha... Não tenho nada pra falar contigo. Não, eu fiz isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que merda. Não monto no cavalo desde o treinamento básico. Calminha. Dani, hora da aula sobre tirania. Ponto de controle impedem a movimentação das pessoas por área. Estraçalham pneus com as porcarias daqueles espetos. Bom, a não ser que você tenha o cavalo. Sim. Já passei por uma pinca deles em esperança. Destrói os pontos de controle. Destrói os outdoors. Depois de só ver libertar-se e erguer-a das cinzas. Vamos nessa. Vai nessa área agora. Isso aí, circulando. Ponto de controle. Olho vivo. Melhor destruir o alarme. Ok. Fica de olho, Dani. Que merda por essa? Que? Aposto que esse lugar tem um esconderejo. Coloniculo. Coloniculo. Colocando. 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 Merda. 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 Ludor. Um. Lá vem o problema Eu me chamo Raissa E hoje eu tô aqui pra te ajudar a roubar umas coisas do castilho E você vai me dizer o que é que eu vou roubar? Urânio empobrecido Perdão, eu ouvi direito, você disse urânio? Você ouviu bem, olha só, eu perdi meu último contato no exército tentando encontrar isso pro Juan Você é ex-militar? Eu e todo mundo Tá bom, só me mostra onde tá Primeiro você pega... Esse paraquedas, acredite, ele pode salvar sua vida Agora eu te levo pro antigo Forte Espanhol, eles guardam o troço lá dentro Convocado ou voluntário? Convocado Foi sorteado, então cumpri o meu tempo E você? Voluntário Eu sempre quis ser soldado Sabe, vestir o informe e servir o meu país Descobri que o único tipo de soldada que o castilho quer é uma fascista cega viciada no que ele diz Então agora você é uma traidora É, e eu não sou a única Tem um guarda posicionado na torre de vigia ali na frente Ele vai deixar a gente usar ela pra sondar o Forte E também pode te dar informações importantes O que que ele quer da gente? Primeiro, ele não quer levar bala Então mantenha a arma no podre, senão ele ativa Segundo, esses agentes duplos sempre pedem um espaço e ir por informações do exército Beleza Qual é o problema? Eu não tenho... Acabou, fica perto Beleza, sem arma Peços na mão Ali ele, espero que tenha uns peços aí no bolso Qual é a boa? Ok, saca só isso É aqui que você vai encontrar umas armas nessa área Graças, graças É claro Seja lá o que você e a Raisa forem fazer Eu não quero passar nem perto Todo mundo tem seu preço Nem todo soldado é um fanático Alguns só estão tentando botar comida na mesa Só lembra de guardar a arma antes de chegar neles O O Usar o seu celular pra sondar os soldados e ver as fraquezas deles Aposto que Juan já te mandou o papo de ferramenta certa pro serviço certo, né? Olha ali o oficial responsável O Álvares tem a chave pro arsenal Cuidado, Dani, ele é alto nível No exército do castilho Isso significa que ele é treinado É mais rápido no gatilho e um casca grossa da porra Esse forte é a base mais protegida da ilha Esses soldados receberam coletes à prova de balas e capacetes Nada que munição perfurante não dê conta Usa a bancada se precisar fazer um pouco de munição E depois pega o urânio, Dani Aquele paraquedas que te dei pode Aquele paraquedas que te deus 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 Pode ser útil aqui, só não vai cair bem no meio do forte, tá? Melhor não vacilar. Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A morte é o urânio do Rohan. A morte é o urânio do Rohan. Atacem! 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 É que é que tu está? Merda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 As guardas duram duas horas. Levem sempre um rádio e uma bateria extra. E os guerrilhers por aí? Não. E reza pra gente não ver. O urano empobrecido está no arsenal. Tem duas chaves. E eu não quero saber de vocês encostando. Cinco. Mierda. Tchau. Vem ali. Vem. Davi. Vem. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Será que o que é isso? O que é isso? Vou descrever. Aтора são um pelasências delas éticas de interacting com seus ocasiões. Aqui. Obrigada? Aham Podia ter falado isso Antes de eu meter um nas costas Só deixa o Supremo se alimentar Do sangue dos seus inimigos O que? Você vai entender, Dani Você vai entender Olá E aí? Que? Não Vamos lá. Vamos, vamos. Calma. Finalmente. Escuta, eu não vou mentir pra você. Eu queria fazer isso sozinho, mas a Clara me deu uma ordem. Eu sei me virar. Tô nem aí. A Lita também sabia. É ela que devia estar aqui agora, mas foi você quem veio. E eu devia estar em Miami. Mas em vez disso, meus dois melhores amigos estão mortos e eu tô aqui contigo. Então, trégua? Chega de papo. Primeiro passo, atacamos o tabaco. Segundo passo, destruímos o estoque de veneno. Terceiro passo, estamos fora de lá e o castilho recebe uma bela mensagem da liberdade. Beleza. Pegue esse equipamento. Vai te proteger contra fogo e, mais importante, contra a porra do veneno do castilho. Você tá esperando o quê? Use o equipamento. Tá querendo morrer? Se equipa. Morto não luta. Bota o equipamento. O que você tá esperando? Tá querendo morrer? Se equipa. Morto não luta. Bota o equipamento. Deveja. Por aí. Morto não luta. Bota o equipamento. Você está esperando o quê? Use o equipamento. Está querendo morrer? Se equipa. Morto não luta. Bota o equipamento. Amém. Vem cá. Você está esperando o quê? Use o equipamento. Está querendo morrer? Se equipa. Desculpa. Vamos com tudo. Vamos. Muito bem, rapaz. Você está esperando o quê? Use o equipamento. Lopo, anda. Você está querendo morrer? Se equipa. Morto não luta. Bota o equipamento. Vamos. Vamos. Isso. Muito bem. Vamos. 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 Você está esperando o que? Use o equipamento. Está querendo morrer? Se equipa. Morto não luta. Bota o equipamento. Você está esperando o que? Use o equipamento. Você está esperando o equipamento. Você está esperando o equipamento. O equipamento de proteção certo para a situação certa mantém a gente vivo. Ah, ferramenta certa para o serviço certo. Já cansei de ouvir isso. Olha, Julio. A Lita era tipo uma irmã para mim. Não era para ela estar naquele barco, porra. Ela morreu por sua causa, Rojas. Não. O Anton Castilho matou a Lita. Se eu pudesse voltar no tempo, eu morreria no lugar dela. A Lita era uma pessoa muito melhor do que eu. E se ela te amava, bom, isso diz muito sobre quem você é. Chega. Olha só. Se for para a gente seguir com isso, então você precisa saber do veneno. Aquelas merdas que eles borrifam nas folhas? O nome verdadeiro é PG240. Mas a gente chama de veneno porque ele fode seu organismo. Tenta não respirar ele e nem deixe encostar na pele. Esse veneno vai te enlouquecer ou deixar doente. Doente pra caralho. E se você não morrer por causa disso, vai morrer do câncer que ele vai te dar. Conho. Você é militar, então. Atirador, assalto tático ou o seu lance? Sou bom com armas. Me dou bem com elas. Bom, pensa bem. O equipamento que eu te dei é bom pra fogo e veneno. Mas guerrilheiros precisam de equipamento que combine com eles em qualquer situação. Ou acabam morrendo. Esse é um ótimo lugar pra sondar. Vai que eu vou atrás. Vamos ver o que a gente vai enfrentar. Aqui em cima. Tima, dale! Tá vendo o tabaco com o vivírio e os tanques de veneno amarelos? Sim. Fura os tanques pro veneno se espalhar pelo ar. Informação. Fura os tanques de veneno amarelos. 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 Obrigado. 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 Eita porra! Problemas. Vamos botar esse lugar pra queimar a porra. Vamos botar esse lugar pra queimar a porra. Vamos botar esse lugar pra queimar a porra. Ninguém vai fugir dessa, cobarde! Não, não, não. Não, não. Não, não. Juan, esse Supremo é perfeito, porra! Sim, e não se esqueça. Se o Supremo precisar de recarga, é só matar mais soldados. Ele adora quando você faz isso. Fica no chão! Não, não. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.